Dando continuidade, nós vamos ter um momento de espiritualidade pluralista agora. Quem vai falar com a gente é o nosso voluntário Júnior. Por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Antônio, mas a maioria das pessoas, os amigos mais chegados, todos me chamam pelo último nome Júnior. E aí acabou sendo mais conhecido assim. Eu faço parte do amor exigente do Nova Europa de Campinas, do grupo Recomeçar. Eu e minha esposa e meus filhos não temos problema instalado em casa. Eu nunca tive problema com álcool nem com drogas. E nós estamos no amor exigente como voluntários. E o amor exigente, eu conversei com o Antônio agora de pouco, eu quero saber até onde ele vai me levar. Mas até onde eu cheguei nesse momento, eu estou bem feliz. Sabe por quê? Aconteceu algumas mudanças na vida da gente. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E vou precisar da ajuda do meu amigo. Vem cá, Antônio. Ontem, na hora do almoço, eu estava indo para a academia. E aí veio um pedinte. Um rapaz que estava pedindo dinheiro no carro assim. E aí quando ele virou para mim, eu estava com uma camiseta daquela banda Pantera. Aí ele viu e falou assim. Ô Pantera, vem cá. E geralmente as pessoas saem correndo, né? Aí eu peguei e parei e olhei para ele. Falei, pois não. Aí ele deu a mão para mim, né? Geralmente as pessoas não dão a mão para vendim, o pedinte, né? Ou usuário de droga. Aí ele foi soltar a mão. Eu não soltei não. Falei, segurando assim. Aí ele falou assim. Pô cara, você é diferente, hein? Você parou para conversar, né? Aí eu fiz a mão na cintura dele assim. Falei, estamos juntos, amigo. Aí ele falou assim. Pô, você tem algo diferente mesmo. Geralmente as pessoas não param para conversar com a gente. Não dá atenção. Eu falei assim, mas eu quero que Deus te abençoe. E dei um abraço mesmo. Estamos juntos, amigo. Esse cara não parou de me agradecer. Ele falou assim, ó, não quero o dinheiro de você, não. Eu só quero isso. Se cada um passasse aqui, que me desse a mão, me desse um abraço. Por enquanto, você pode sentar. Já eu te chamo de novo. Essa é uma das mudanças do amor de gente. Mas eu estou aqui para falar de espiritualidade. No ano passado, eu estive aqui e falei sobre a depressão relacionada à pessoa que confia em Deus. A pessoa confia em Deus, tem fé e tem depressão. Isso não é um erro. Mas esse foi o assunto do ano passado. E eu estou conseguindo vencer a minha depressão. Hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Porque há um tempo atrás eu ouvi falar que Jesus não efetua nenhum milagre mais. Que nós temos que correr atrás. Nós temos que fazer. Jesus não faz nada sozinho. E eu fiquei pensando, será que é assim? Será que Jesus não efetua nenhum milagre mais? Eu sei que a espiritualidade é pluralista. Mas eu vou falar da minha fé. Porque é o que deu e está dando certo para mim. Eu vou ler uma passagem da Bíblia. Prometo que eu não vou tentar converter ninguém. Mas ela é ótima para exemplificar isso. Meus irmãos, tente por motivo de toda alegria eu passar por várias provações. Está no livro de Tiago. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Que todos dá liberalmente. E nada lhes impropera, lhes nega. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a onda do mar. Que o vento empurra para lá e para cá. O que ele quer dizer com isso? Quando eu era criança, meu pai lhe dava um exemplo. De dois carroceiros. Que estavam atolados na lama. Um carroceiro sentou para orar. Ai, meu Deus, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda. E o outro carroceiro. Pois a mão na massa começou a empurrar a carroça. Porém, soltava muitos palavrões. E xingava, e xingava. Mas estava fazendo alguma coisa. Ai, meu pai me dizia que esse carroceiro, no momento em que Jesus passava por ali, ele ia ajudar aquele que estava fazendo alguma coisa e xingando. E o outro que estava orando, ele não ajudava porque não estava fazendo nada. Vocês concordam com isso? A gente não pode unir as duas coisas? Para otimizar, empurra a carroça e ora. Oração. Empurra a carroça e reza. Empurra a carroça e conversa. O quarto pilar que a dona Mara falou ontem à noite. Com seu Deus. Ação. A gente não pode ser mole devagar. Eu ouvi também, há um tempo atrás, se a gente não orar certo, Deus não atende. Tem que pedir certo, porque se você pedir errado, Deus não atende. Deus não é um gênio da lâmpada. Vem cá, meu amigo. O Antônio está aqui, querendo ajeitar o palco. Aí ele colocou os banners aqui, tudo certinho. Mas o Antônio, ele... De brincadeira, tá? Ele não sabe ler e aí ele colocou tudo misturado, os banners. E eu sou o pai do Antônio. Não tem idade para isso, não. Nesse caso, eu sou o pai do Antônio. Aí eu venho aqui, como o Antônio não me pediu de maneira correta, eu não vou ajudar ele, não. Ele não falou o que ele queria. Isso é amor, gente. Isso é amor. Deus não vai ajudar vocês, porque vocês pediram de maneira errada? Claro que não. O jeito certo é sabedoria. Pedir o que é bom. Entendeu? Nunca pedir o que é errado. Exatamente. Você não precisa estar preocupado com o que você vai pedir. Será que, Senhor Jeová, nos seus recôndidos, eu gostaria de aqui, diante de joelho, pedir para o Senhor que... Não. Não precisa de nada disso. Deus não é cruel dessa maneira. Ele pode chegar e falar assim, filho, eu vou te ajudar. Mas não é ele que vai colocar o banner. Ele vai trazer alguém que saiba ler, que saiba usar libras, ou em braile, como foi falado ontem. E vai ajudar nosso amigo Antônio aqui a corrigir as coisas. Porque não seria um pouco de crueldade, maldade, falar assim, você não pediu certo, se vira. No dia que você aprendeu a orar, eu te ajudo. Está certo isso? Não. É bonito orar. É bonito interceder pelas pessoas, rezar, fazer meditação. Meditar é muito bom. Pode ir sentando. Obrigado. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então, assim, nós temos que conversar com Deus de coração. Pedir o que é bom e o que é certo. E Ele vai providenciar alguém para intervir na nossa vida. Para terminar, o que eu quero dizer com isso, eu vou dar um exemplo que os homens aqui vão lembrar mais. Lembra? Há uns 20 anos atrás, passava um desenho muito famoso na TV, que era chamado He-Man. Então, tinha o He-Man. E o He-Man, ele tinha um gato. E o gato chamava Pacaco. Então, o He-Man era o ser decidido, correto, acertido. E ele tinha o Adam, que era um cara tranquilo. E pior do que o Adam, era o gato dele, o gato guerreiro. Mas, antes de se transformar, ele era o Pacaco. Quem que era Pacaco aqui um tempo atrás? Eu. O He-Man queria transformar o Pacaco em gato guerreiro. O que que o Pacaco fazia? Não, 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 eu não, eu não, eu não. Não, passa pra outra pessoa. Escolhe outro, escolhe outro. Eu não quero briga, eu não quero discussão. Mas o He-Man não estava nem aí. E, tcham, pelos poderes de Gris. Aí, o Pacaco se transformava no gato guerreiro. Quem que é o gato guerreiro hoje em dia? Eu. Eu. O gato guerreiro não era assassino, não era cruel, não machucava as pessoas, mas ninguém botava danca com ele. Por quê? Não, senhor. Comigo, não. Hoje, não, cara. Hoje, não. Eu e meu Deus, estamos aqui, junto, e ele está me apoiando. Eu vou abraçar o mendigo na rua, eu vou dar uma palavra de carinho, mas eu sou assertivo. Eu sou o Pacaco, tem medo de tudo. E acho que ser bonzinho vai chegar em algum lugar. Vocês entenderam? Vamos nos tornar gatos guerreiros na frente de Deus. Coração dobro, coração dobro e não chega em lugar nenhum. Não é orar certo, não é rezar certo. É de coração, entendeu? E com sabedoria. O resto, quem for pacato aqui, eu sei que tem alguns que são nervosos e precisam se acalmar. Mas aqueles que são muito pacatos, transformem-se em gatos guerreiros na vida de vocês. Dentro da casa de vocês, com a pessoa que está dando problema, transformem-se em gatos guerreiros. Olha, cara, aqui hoje não, aqui tem regras. Você vai chegar no horário, eu não admito droga dentro da minha casa. E ser firme, que Deus está do seu lado. Amém? Amém! Aplausos Aplausos Obrigada.